Primeiramente, obrigado Morganinha pelos 5 GIFT membros. Olha aí a Shiny Queen, tá? É o nome da guerreira. Morganinha, Shiny Queen, Leozin, Velha Coroca, Codecraft, Kawan e o episódio 18. Sejam bem-vindos ao nosso grupo de membros. Muito obrigado, Morganinha. Rapaziada, primeira leva de ovos aí dedicada aos novos membros do canal. Vamos ver o que a gente consegue. Lembrando, esses ovinhos podem vir o novo Pokémon Sharkadet. Tá difícil de vir, mas existe um mundo onde a gente consegue. Vambora, guys. Sharkadet Shiny, tá? Brincadeira, ele não tá liberado o Shiny ainda não, rapaziada. Então vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Pra você que tá assistindo esse vídeo aqui, nós estamos gravando isso ao vivo na nossa live. Lembrando, temos live todo dia às 18 horas. Então vambora, guys. Vambora, vambora. Agora, mano, se vier o Sharkadet no primeiro, o RKL vai ficar louco, guys. Ele vai ficar louco. Vamos lá, guys. Mais um ovinho. Veio outro ovo dentro do ovo. Tá bom, calma aí. Mais umzinho, mais umzinho. Lembrando, rapaziada, o Sharkadet tem mais chance de vir no ovo de 10. Então pode ser agora. Ah! Oh! Meu Deus! Meu Deus! O Larvestre é mais raro que o Sharkadet. Ah, quem que é isso, mano? Meu Deus do céu. Olha o que que veio no ovo, guys. Caraca! Nossa! Só foto... Mano, se vier o Sharkadet em algum outro... Acabou. Ai, meu Deus! Vamos ver o IV dessa rapaziada. Caraca, rapaziada, amassamos. Tá. Ok. All right. Tá. Beleza. Tá. É melhor do que a que eu tinha pegado a última vez, eu acho. Ou não. Não lembro. Tá bom. Pelo menos ganhamos candy dela. Rulha! E é isso, guys. Caraca! Não veio. Não veio. Eu tenho que chocar mais ovinhos, rapaziada. Antes que esse evento acabe. Então, a gente vai chocar. Rapaziadinha, Poképluzinha já configurada. Vamos agora em direção a pegar mais ovinhos. Como vocês viram, a gente começou aí durante uma das nossas lives, as nossas chocadas aos ovos, em busca de Sharkadet. O novo Pokémon que é da região de Paldeia. O Sharkadet, rapaziada, ele não é um Pokémon muito forte pro PVP, mas as evoluções dele são muito daoras. Que no caso é o Armarog e o Serulet. Editor, se você puder, com certeza, meu guerreiro, bota na tela aí pra galera ver. São Pokémons sensacionais de lindo, rapaziada. Muito lindos. E eu tenho fé de que um dia eles podem ter um potencial bom pro PVP. Então é bom a gente garantir. Da mesma forma, o Larvesta, que foi o Pokémon aí que a gente pegou aí durante a live, né, rapaziadinha? Mas bom, tudo certinho, a gente tá com a nossa Poké Plus. Caraca, muito Pokémon na tela. Não tô olhando muito pra tela não, rapaziada. Deixei ela aqui no cantinho, porque é a minha ideia, só que a Poké Plus pega as coisas pra gente. No caso, Poké Stop é o que a gente mais tá preocupado. Porque aí vai ajudar mais rápido. Então, ó, por exemplo, ó, tamo chegando ali perto daquele ginásio. Tô dirigindo aqui normal e pronto, ó. Já apitou ali, vai aparecer na tela. Olha lá, ó. Pegamos todos os itens, não veio o ovinho. Ai, mas tá bom. Não tem problema não, rapaziada. A gente pode ir ali mais pra baixo e pegar mais um. Enquanto a gente pega esses Poké Stop, rapaziada, queria falar uma coisa pra vocês muito importante. Aguardem nos próximos vídeos, nós teremos Girat Shine. Sim, rapaziada, finalmente nós teremos Girat Shine. Aí veio o ovinho? Eu acho que não, né? A gente tá quase completando a nossa missãozinha do Girat... É, rapaziada, eu sou um cara muito desligado. Ontem, na live, a galera ficou me pedindo pra eu abrir os presentes dos amigos. E eu falei que não podia abrir. E eu sabia que eu não podia abrir. Mas a galera ficou me pedindo no chat pra abrir. Abre o presente, Crisão. Abre o meu presente. Abre o meu presente. Eu abri os presentes. Bom, vou dar a volta aqui e vou voltar pra casa, guys. Vamos ter que chocar esses ovinhos primeiros antes de ir atrás de mais arma, rock e celulete. Ai, tô triste, mano. Que bad, rapaziada. Eu tenho que fazer as paradinhas igual o programa na minha cabeça. Eu não posso sair do meu roteiro. Voltamos. Nove ovinhos de 7KM. Obviamente, né, rapaziada, não são os ovinhos que nós estávamos esperando. Mas tem algumas coisas bem interessantes nesses ovinhos aqui. Tem alguns pokémons da região de Rissui, pokémons da região de Galar. Pokémons que têm uma importância caso venham Shine. Esse aqui, inclusive, ele eu já tenho bons. Porém, preciso de Candy deles porque ele tá sendo um pokémon muito bom no PVP. Olha aí, ó. Esse aqui também é ótimo no PVP. E ele tem um Shinezinho diferenciado. Eu já peguei ele por conta dos eventos que teve. Mas mais um não faz mal, né? Eu não sei se tem aqui, guys, os novos Shines de Rissui. Tipo Kill e Fish, Sneasel. Porque eles foram liberados recentemente no Goal Tour de Sinu. Mas depois eu dou uma checadinha nisso. Olha quem já tá balançando ali atrás da nossa chocadorazinha. Tá milhão. Ou esse aqui já foi liberado o Shine há mil anos. E até hoje eu não consegui esse cavalo. Preciso muito, mano. A Fonitazinha é muito importante pra mim. E ela é um ótimo Shine. Stunfish também é um bom pokémon pra PVP. Pra gente usar na batalha, na liga. E vamos ver o que vem aqui. Acho que esse aqui é o último. Eu acho que esse aqui é o pior pokémon do ovo, guys. E tem mais um. Achei que tinha acabado, mas tem mais um. Vambora. Tá bom. Acabou? Acabou. Vamos ver se a gente pegou algum aqui com a Ivyzinho diferenciado. Tá bom. Ok. Legal. Bacana. Esquisito. Tá ok. Legal. E é isso, rapaziada. Tá bom. Agora a gente tá com a bag livre. Vamos pegar mais ovos para ir atrás do Sharkadet. Ele tá bem difícil, tá, rapaziada? Muitas pessoas estão tentando chocar o máximo de ovos possíveis, mas ele tá bem complicado de vir. Então a gente vai ter que ser bem persistente. Eu espero conseguir ele no vídeo de hoje. Voltamos, rapaziada. Temos ovos de 2 e de 5 km, o que não são os melhores para pegar o Sharkadet. Mas, vamos confiar, rapaziada. Vamos confiar. Legal. Vamos. Bom, a gente tem alguns ovinhos aqui. Não veio o ovo de 10. O ovo... Eu percebi uma coisa, guys. O ovo de 2 tá bem difícil. O ovo de 5 tá médio. E o ovo de 10 tá bem fácil. Bem fácil. É, vocês entenderam. Bom, vamos tentar pegar ele aqui. Vamos ver se ele aparece nesses ovinhos. Tem chance dele aparecer em todos. Depois que esse evento acabar, rapaziada, ele só vai aparecer nos ovos de 10, tá? Ele vai sair de todos os outros ovos. Então, é uma boa oportunidade. Por exemplo, se a gente estivesse fazendo isso aqui fora do evento, a gente não teria nenhuma chance dele vir. Pelo menos a gente tem um pouco de chance. É baixa? É baixa. Mas é alguma coisa. Então, vamos lá, guys. Vai, Sharkadet, pelo amor de Deus. Nossa, mano. Seria muito bacana se o nome dele no feminino fosse Bernadette. Porque aí seria o masculino Sharkadet e o feminino Bernadette. Nossa, ia ser muito brabo, guys. Ia ser muito maneiro. Mas tá bom. Vai, meu guerreiro sagrado. Pelo amor de Deus. O pior é bem, mais ou menos. Eu ia falar que o pior é que vai ser difícil evoluir ele. Porque se ele não vem, como que a gente vai pegar candy dele? Mas não vai ter jeito, né, guys? Vamos ter que gastar os nossos candies raros. Não tem problema, né? Aí ele não veio. Vamos ver se veio algum 100%? Nada, nada, nada. É bom que não venha 100% agora, porque assim a gente consegue pegar o Sharkadet 100%. Mas tá bom, guys. Bom, conseguimos aqui mais alguns. Estamos com a nossa bag zerada. Então, a gente precisa pegar mais ovinhos. Vamos para a rua. Vamos lá. Temos 9 ovinhos. Desses 9 ovinhos, 6 ovos são de 10 quilômetros. O ovo que tem a maior possibilidade de Bernadette. Ou Sharkadet. Se você quiser conhecer dessa forma. Vambora, rapaziadinha. 3, 2, 1. Começou. Primeiro ovinho de 5 quilômetros. Vambora. Quaxi. Tá, ele não é o nosso objetivo. Então, vamos ignorar. Primeiro vem um patinho. Segundo ovinho, rapaziada. Pelo amor de Deus. Ai, palminho não, palminho não. Terceiro ovinho. Pelo amor de Deus. Vai, vai, meu guerreiro. Vai, meu guerreiro. Ai, não. Tá bom. Já veio um spawn raro. Significa que estamos com sorte. Segundo ovinho de 10. Carbinho que... Não, eu preciso dele para o PVP, mas não agora, meu guerreiro. Terceiro ovinho de 10. Ai, não. Já foi metade. Já foi metade, não. Quarto ovinho de 10, guys. Quarto ovinho de 10. Não, amor. A gente já tem. Ovinho de 5 para dar relaxada. Vamos respirar fundo. Pode vir aqui. Oh, esse aqui eu quero, hein. Esse aqui eu preciso do meu PVP. Ai, meu Deus. Ovo de 10. Quarto ovo de 10, guys. Ah, não, 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 não. Se viesse Shine, eu até ia. Quinto ovo de 10, rapaziada. Quinto ovo de 10. Não! Carbinho que não. Não, acabou. Acabou. Três carbinho que três carbinho que o meu carro tá ficando sem gasolina, guys. Ai, não. Era a minha melhor chance de pegar a beira net. Ali veio quase sem você. Não, 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 não. Tá bom, tá bom. Carbinho que é bom, mas ele não quer servir, né, meu guerreiro? Não quer servir, meu guerreiro. Passou, guys. Passou, passou. Bom dia, rapaziada. Eu dormi e já estamos em outro dia. E estamos chocando os nossos ovinhos. Pegamos mais alguns, rapaziada. Ontem à noite, assim que eu acabei a live que a gente tava fazendo, eu saí pra jantar com meu pai, né? Afinal, meu pai vai viajar amanhã. Então eu tive que aproveitar com ele o tempinho que ele tá aqui. E estamos chocando mais ovinhos pra ver se a gente consegue esse charcatão. Cadete, canalha. Tá difícil, guys, mas a gente tá tentando. Ó, tá vindo bastante Lickitung. Pelo menos é um pokémon que eu tô precisando muito de Candy dele. Mas vamos lá. Rapaziada, esse pokémonzinho tá muito difícil de vir. Veio aí o nosso apontador de lápis eletrônico. Vamos ver o que mais vem. Eu acho que aqui já é o quinto ovinho, não é, guys? Quinto ou sexto ovinho? Ai, é um bulbulo granada, né? Tá, mais um. Vamos. Vai, meu guerreiro, vai, meu guerreiro. Ai, Lickitung de novo, mano. É fome de Lickitung essa bomba? Pior coisa que tem é acordar assim, guys. Ai, meu Deus do céu. Opa. Tá, tá vindo bastante desse bicho aqui. Ó, ovo de 10. Ovo de 10 tem mais chance de vir o charcardete. Vai, Bernadette, vai, Bernadette. Ai, não. E acabou. Ó, tem mais um. Pode ser aqui. Pode ser aqui, guys. Esbrigatito. Vamos dar uma olhada no iV da nossa galera. Nada, 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 nada e nada. Isso é muito ruim, cara. Meu Deus. Tá bom, guys. A gente pode pegar mais ovinhos. Podemos pegar mais ovinhos. Beleza. Eu sei. A qualidade tá bem baixa. Bom, rapaziada. Foi um dia cansativo e eu tentei meu máximo. Tocamos bastante ovinhos. Mas eu me recuso a dormir. Não sem o Pokémon. Mas eu me recuso a dormir sem tentar uma última vez. Então agora são meia-noite, 17. E eu resolvi que a gente vai gerar mais nove Pokestops. E pegar os últimos ovinhos que a gente precisa. E eu confio no charcardete. Vambora, Bernadette. Mas eu só peço desculpa, rapaziada, por essa qualidade de vídeo. Realmente a iluminação não vai ser das melhores. Belezinha, minha família. A única coisa que eu vacilei é que eu esqueci de deixar o meu outro celular balançando na chocadura. Mas ok. Não vale chorar pelo leite derramado agora. Beleza, rapaziada. Carregou. Eu tinha esquecido de ligar o celular antes. E primeiro Pokestop. Pegamos ovinhos? Ovinhos de 5. Vamos torcer para o máximo número de ovos de 10 possível. Lembrando que o ovo de 10 é a melhor forma de conseguir esse guerreiro. Família, segundo Pokestop. Por favor? Yes. Tá, conseguimos. Ovinho de 10? Ovinho de 5. Tá bom. Beleza, rapaziadinha? Terceiro Pokestop. Ovinho de 2 quilômetros. É o pior. Chegamos aqui no range de um Pokestop, mas eu não sei se vai dar para girar ele. E deu. Perfeito. Esse Pokestop aqui é praticamente um bônus, rapaziada. E não veio ovo. Legal, legal. Beleza, rapaziada. Chegamos no condomínio vizinho. E aqui na entradinha já tem mais um Pokestop. Giramos e... Ovinho de 10! Vambora, minha família! Temos aqui mais um Pokestop e... Não, gira, meu amor. Gira, gira, gira. Ovo de 10! Ah! Ah, corre... Opa! Beleza, legal. Ah, não veio ovinho. O que é isso? Beleza, rapaziada. Mais um Pokestop. Ah, minha bolsa está cheia. Oh, my goodness. Não! Beleza, rapaziada. Abriu uns 40 espaços aqui na bolsa. Eu acho que agora a gente deve estar apto a girar mais Pokestops. Maravilha. Vamos tirar mais um. Ovo de 10. Yes! Lembrando, rapaziada. Ovos de 2KM tem poucas chances. Ovos de 5 tem chance média. Ovos de 10 tem altas chances de pegarmos o Sharkadet. Ou se for fêmea, Bernadette. Mais um Pokestop, rapaziadinha. E... Ah, por que não está vindo ovinho, meu guerreiro sagrado? Precisamos de mais dois, guys. Mais dois. Eu não sei se está bugando e está vindo e o jogo que não está mostrando. Ficou alguns Pokestops para trás que se a gente girar serão suficientes para completar a nossa jornada aqui. Ó, tem exatamente dois aqui, ó. Vamos girar o primeiro. Como assim tem te dito? Aí, beleza. Pegamos um de 5. E agora esse aqui pode fazer história. Vamos lá, rapaziadinha. Chegamos nele. Oh, vinho de 10! Certeza que está nele, guys. Bom, agora vamos para casa porque eu sei que vocês não estão enxergando é nada. Beleza, rapaziada? A nossa chocadora ficou balançando por uma hora. Agora são uma da manhã e mais alguns quebrados. Estamos prontos. Ovinhos na tela e temos três ovos de 10 quilômetros, quatro ovos de 5 km e temos dois ovos de 2 quilômetros. Ou seja, a maioria são ovos com alta taxa de char cadete. Vambora, rapaziada? Última chocada para fechar nessa madrugada. Ai, meu Deus do céu. Não! Ai, meu Deus do céu. Não era esse? Não era esse? Não era esse? Espa, o maluco é esse do nada, guys. Tá, calma. Calma, calma que ainda tem chance. Ainda tem chance. Mano, o que foi isso? Que espa foi esse, cara? Tá, calma aí. Vamos lá. Mais um. Eu não aguento mais ver esse liquidangue. Eu não aguento mais ver esse liquidangue. Tá, vai mais outro. Bum, bum, granada. Não, não. Terceiro. Ainda temos mais dois ovos de 10. Eles podem ser a nossa esperança. Liquidangue de novo. Tá, pelo menos a gente tá farmando bastante quente de liquidangue. É algo que eu preciso. É agora. É agora, rapaziada. É agora, minha família. Tá, temos mais um último ovo de 10. E esses aqui podem vir, mas eu tô contando muito com os ovos de 10, guys. Muito. Pelo amor de Deus, é agora. Chaca 10, chaca 10. Não, não. Agora eu preciso de um milagre. Não, Gordita, não. É o outro cabeçudo que eu queria. Não acredito, guys. É. Eu acho que... Tá. Bom. Hoje, nesse exato momento, nessa madrugada, chegamos no dia 11. A gente tem até o dia 14 pra poder conseguir o nosso Shark Cadet dentro do evento. Então a gente tem alguns dias ainda pra chocar mais alguns ovos. Tá difícil, mas eu vou tentar. Eu quero muito esse guerreiro. A gente precisa dar o nosso máximo. Bom, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Esse vídeo deu um trabalhinho. E se não fosse a ajuda da nossa chocadora, teria sido muito mais difícil. Então se você quer adquirir uma dessa aqui pra chocar também os seus ovinhos dentro de casa, meu guerreiro, o link tá aqui na descrição ou então ela tá aparecendo em algum lugar aqui da tela pra você clicar e ir direto pro site, tá? Tamo junto, meu guerreiro. Muito obrigado a você que se assistiu até aqui. Se você gostou, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal. Vendo nessa. Valeu, falou e tchau.